Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina, direção geral de Edizio Lima, e a apresentação é minha, Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, né? Você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a TAC na tela, no vídeo. Eu trabalho só de tocaia. O senhor já foi a algum velório reintegro das suas vítimas ou não? Eu já fui na metade deles, mais ou menos. Quase que dá pra mim, eu vou quase sempre. Por que isso? É porque a gente quer conferir de que forma que ficou o executado. E as pessoas que estão ali chorando pelo executado. Que é pra saber se foi um serviço que valeu a pena, ou se eu poderia ter cobrado mais ou menos. É pra isso que eu vou no Delói. Darlan é essa, é essa aqui. É a minha companheira de guerra. É a doze. Darlan foi a primeira namorada que eu tive. E onde eu ia, ela ia junto também. Assim tá a minha companheira de guerra. Vai junto aonde eu tô, ela tá junto também. Eu tenho lá, ó. Eu tenho umas... Eu tenho mais três dessas. Mas eu gosto muito mais dessas. Mas as outras são mais pra gente fazer os treinos. E eu tenho pistola e tenho revólver também. Olha, moço, eu tô pra te dizer que se nessa mesma reportagem aparecer a minha cara, eu lhe mato. Eu lhe mato. Toda vez que eu faço um trabalho, eu fico pelo menos dois meses fora do estado do Pará. Depois eu volto. Eu não vou pro inferno, não. Eu não vou pro inferno, não. Quem vai pro inferno é mais aquele que morreu mesmo. Na minha mão. Porque quem não prestava era ele. Eu tô só trabalhando. Quer dizer que isso é um trabalho pra você, como qualquer outro? Eu só não tenho a carteira registrada. Mas o meu trabalho é esse aí. Eu não posso falar que existe o diabo. Porque eu nunca vi ele. Mas, como eu disse pro senhor, toda vez que alguém me ajusta pra fazer uma quebra de mim, eu vou estar lá trabalhando, sendo mistoleiro. Tem mais nada pra falar não, moço. Era isso. E o senhor foi o primeiro que pegou as minhas palavras. Eu não falo nada sobre o meu trabalho. Eu resolvi, então, aparecer e falar a entrevista. É verdade que você tem uma fazenda aqui no Pará ou isto é mentira? Eu tenho esse senhor, eu tenho a fazenda. Essa fazenda, ela foi da parte de uma negociação que nós fizemos. É que foi dois indivíduos que nós tivemos que fazer a quebra de mim. E eles eram trabalhoso pra achar e valoroso pra receber. E o combinado foi que a fazenda ia vir de porteira fechada e eu possuo realmente essa fazenda mesmo aqui no Pará. Trabalho sozinho não, senhor. Sempre tem lá as pessoas que fazem parte do meu esquema de trabalho. A execução é sozinha, mas as armas são, vai depender de mais uns. Você tem medo de ser preso ou ser morto algum dia? Tem não, senhor. Não tem não, senhor. Eu não faço nada fiado. Eu falo que quem fala fiado é as Casabahia. Eu não gosto de fazer nada fiado. Mas também não quero tudo de uma vez. Porque o padrão, o mandante tem que saber da eficiência do meu trabalho. E quando eu já ajusto o meu trabalho, eu já garanto a metade. A outra metade vem com a execução do serviço. Se alguém pedisse para me eliminar, quando foi o Valerino? A moça, para mim, para lhe dizer a verdade, o senhor não vale nada. Mas o mandante tem seu valor. E se no valor do mandante for um milhão, é um milhão que o senhor vale. E é um milhão que eu vou cobrar. O senhor poderia mostrar a arma que o senhor usa? A arma é essa aqui ou não? Pode ver. Essa aqui é a minha preferida. Eu tenho mais. Mas eu trouxe essa que é para o senhor ver. Essa é a minha preferida. Eu vou manobrar a arma para o senhor ver como ela funciona. É a calibre 12. E é aqui que, a partir de agora, já fica pronto para acertar o executado. O moço, no primeiro tiro, o encomendado já foi. Mas eu caio com 12. Que é por vias de dúvida, por vias de não saber o que vem pela frente. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos. E sim, pelas suas atitudes. Porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Descende a tua camisa austera, sincero, acordado. Descende a tua camisa austera, sincero, acordado.